Quando o trabalhador pode levantar o seu fundo de garantia? É isso que a gente vai responder neste vídeo. O trabalhador pode levantar seu fundo de garantia quando for demitido sem justa causa, ele poderá levantar seu fundo de garantia. Quando o seu contrato a prazo determinado, seu contrato de trabalho a prazo determinado, se encerrar, ele automaticamente também vai levantar. A outra questão é a seguinte, no caso de falecimento do empregador individual, ele também levantará. No caso de culpa recíproca ou força maior para que ocorra a rescisão do contrato de trabalho. No caso de aposentadoria, também se levanta. No caso de extinção total ou parcial da empresa, o trabalhador também poderá levantar o seu fundo de garantia. No caso de catástrofe natural, ou seja, inundação, desastre natural, você vai provar que mora naquela região onde foi declarada calamidade pública e você poderá levantar seu fundo de garantia. No caso, caso você tenha 70 ou mais de 70, você poderá levantar seu fundo de garantia. Aposentado, você se aposentou imediatamente e levantará o seu fundo de garantia, independentemente da sua idade ou da existência ou não do contrato de trabalho. Vamos supor que você foi demitido, não levantou seu fundo de garantia, tem um ano isso. E aí você se aposentou. Com essa carta de concessão, você vai lá e levanta seu fundo de garantia e não vai precisar esperar 3 anos para fazer isso. Falando em 3 anos, no caso, sua conta de fundo de garantia fique parado por mais de 3 anos ou você não tenha contrato de trabalho por mais de 3 anos, você também poderá levantar seu fundo de garantia. No caso de aquisição de moradia, também levantará. E para mim, as mais importantes eu vou dizer agora, não saia daí. Olha, caso o trabalhador ou seus dependentes tenham HIV, estejam com câncer ou estejam com doença grave em estágio terminal, o trabalhador poderá levantar seu fundo de garantia. Por que eu falei que essas são as mais importantes? Porque muitos pensam que é somente o trabalhador. Mas não, caso os seus dependentes estejam com HIV, doença grave em estágio terminal ou câncer, também poderá levantar o seu fundo de garantia. É só fazer prova disso, ir na caixa econômica e dar entrada para levantamento do seu fundo de garantia. Espero ter ajudado você e se essa informação for útil para alguém que você conheça, não deixe de compartilhar. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho